O Pai, eterno e inefável, Deus impalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é Tua glória para Tua sempre, ó Pai. É, meus filhos, luz para que possais assimilar o significado de minhas palavras, agora que ouviste falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizaivos, é apenas o princípio das dores que anunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou emissário do Pai, reconheço o Vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso Vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente a meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em torno do Sol, o Sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser Sol. assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuou sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Néstio com um serrote, introduzir-lhe um bilhetinho dizendo, acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou em Cristo, filho do homem. Somente o demônio. Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. Maligno disse, enquanto eu jejuava dois mil anos, se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é onulante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, Supremo Criador, único ser reincriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Eu sou o Libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jogo dos falsos religiosos, dos grilões, da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedes em mim, alguma coisa ou ato aparentemente faltoso e injustificável, o erro não está em mim. Ensina a maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre-arbítrio a este mundo só para executar a vontade do Ser Supremo e Perfeito que me reenviou. E quando usai julgar-me, estarei sendo julgado por Ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu só vos falo, porque eu escuto do meu Pai, que é em mim. Que a paz seja com todos. Que venham as perguntas. A primeira pergunta hoje é de Zinvaldavi. Henri, o que a vossa santidade pensa a respeito do bullying? O bullying é um ato de vandalismo, pode-se dizer assim, praticado nas escolas. Em consequência, é uma denúncia, um ato que denuncia o esvaziamento da hierarquia, da autoridade na escola. É uma inversão de valores. Hoje, na escola, inclusive eu já estou, faz tempo, ensaiando a possibilidade de apresentar a um político, porque eu não sou político. Nunca vou ser nem deputado, nem nada. Nunca vou me candidatar a nada, porque vim do Pai com mandato divino. Mas eu venho ensaiando há tempo, de que algum legislador crie umas novas leis, uma nova lei, para restabelecer a hierarquia na escola. Quando a hierarquia for restabelecida na escola, o bullying desaparecerá. Mas para que essa lei seja colocada em vigor, é preciso que ela seja bem apresentada, com riqueza de detalhes. O aluno tem que saber que ele foi lá para a escola para aprender, todos, sem exceção. Ah, isso é uma utopia, Henri, o que é que você está pensando? Que isso não é mais possível. É possível. Tudo depende dos legisladores. Se em vez de ficarem tomando um cafezinho, comendo, planejando novos atos corruptos, se eles pensarem seriamente na paz, na harmonia, na administração do país, tudo vai mudar. Então eles têm que pensar sim, os legisladores. Chega um dia, uma hora, que eles vão me ouvir. Porque os netos deles também podem ser vítimas de bullying. Que os netos deles, os tataranetos deles, no caso aí, que tem tataraneto, tem alguns, né? Então eles têm que pensar nisso. Esses tempos eu estava, essa pergunta eu vou responder um pouco mais alongada. Porque eu estava estando em uma reunião, na casa de uns políticos, e me veio essa pergunta de novo, também, né? E eu falei para todos, na hora, todos acharam maravilha. Tinha senadores, tinha deputados, acharam, ah, tá bom, mas ninguém veio conversar comigo. Eu não quero nada. Não quero um centavo para expor este projeto de lei que modificará tudo. que eu restabelecerá a hierarquia na escola, que será bom para a vítima do bullying, será bom para os genitores, os pais dessa vítima, será bom para os genitores, os pais do protagonista do bullying, dos protagonistas, porque todos lucrarão, porque todos irão para a escola para aprender. Outra coisa, meus filhos, escola não é lugar de celular, né? Então, na entrada da sala de aula, deixa-se o celular desativado. Desativado. Então, os professores têm que aprender, que já os diretores, tu tem uma lei que diz, não, entrou na sala, desativa o celular. E aquele que não desativou o celular, que o celular tocar na sala de aula, vai ser confiscado incontinente pelo inspetor da sala, da escola, pronto. E não tem reclamação. Sabe o que acontece hoje em dia? Se uma criança é disciplinada na escola, se a autoridade tenta se erguer, restabelecer hierarquia, a professora está piada. Vem lá uma mãe neurótica, que está lá também, por sua vez, desencaminhada dentro de casa, que já tem culpa, só pelo fato dela ter culpa, de não ter dado educação para o filho, ela já vai se vingar da professora daí. Ela descarrega na professora o erro dela de não ter sabido educar o filho. Por quê? Porque não tem lei. As leis são todas inversas. Os valores são todos inversos. Hoje em dia, meus filhos, é muito terrível isto. Quem está na prisão, cumprindo uma pena, não quer sair. Porque lá tem mais conforto do que se saísse. Tem muitas pessoas que estão presas, eu falo isso com autoridade, quem já foi prisioneiro, eu posso falar com autoridade, o mundo fala de uma coisa que eu não conheço. Eu sou um revolucionário. Eu fui detido mais do que uma vez por causa da minha condição de revolucionário. Mas eu pude constatar lá, no ambiente carcerário, que tem muitas pessoas lá que não querem sair. Claro, aqueles que são ativos, aqueles que sabem como viver do delito, esses estão ansiosos para sair. Mas existe uma inversão de valores na sociedade contemporânea. A sociedade está doente. A sociedade está totalmente doente, do início até o fim, até no topo. O que precisa, então, é uma mudança na legislação para que a sociedade possa recuperar. Agora não é com um remédiozinho, com uma aspirina, que vai se curar essas doenças. Agora é um remédio amargo, mas que um dia e uma hora será dado a falar, sem interrupção, e eu explicarei. Desde que eu cheguei aqui em Brasília, na Nova Jerusalém, eu venho falando que eu promoverei um plebiscito aqui, em Brasília, articulari um plebiscito, dando ocasião ao povo brasileiro, livremente, serenamente decidir se quer ou não ouvir-me falar sem ser interrompido. Então, por enquanto, é só isso. Só quero dizer que o bullying é uma ferida exposta das muitas feridas concernente à doença crônica da sociedade contemporânea. Eu, há um detalhe que eu quero falar antes de terminar, que eu percorri o Brasil inteiro, capital por capital, falei ao povo nas praças públicas, fui às universidades, e compreendi, andei de onde, metrô, a pé, compreendi o que significa, como é que está a sociedade. E não fiquei no gabinete, não, nem no hotel de luxo, quando estava caminhando sobre a terra. Eu falava ao povo nas praças públicas, em São Paulo falei na Praça da Sé várias vezes, no Rio de Janeiro, na Cinelândia, e na Praça do Lido, em Copacabana, e na Bahia, na Praça da Piedade, e em Recife, na Praça do Diário, enfim, no Brasil, estou em Florianópolis, na Praça 15, em Curitiba, na Praça chamada Boca Maldita, e na Praça Tiradentes, e, enfim, no Brasil, estou em Porto Alegre, na Praça da Alfândega e na Rua da Praia. Em cada capital do Brasil, eu falei ao povo nas praças públicas, e eu pude ver de perto, dormir nas favelas, Então, eu sei que tem um problema, tem uma doença crônica na sociedade, que é mistério, que seja urgentemente tratada. E repito uma vez mais, não é com aspirina que vai se curar essa doença. Tenho dito, tenho toda a minha paz. Pergunta agora de Daniel Tavares. Mestre, como pode ser descrito o verdadeiro paraíso? O verdadeiro paraíso, meus filhos, está dentro da cabeça. O único lugar que pode se descobrir o paraíso é dentro da cabeça, no mesmo lugar, ironicamente, onde encontra-se também o inferno. São duas faces da mesma moeda. Se tu estiver bem dentro da lei, vivendo harmoniosamente da lei de Deus, a lei da natureza, a tua cabeça se transformará num paraíso, será um paraíso. Tu vai ter alegria, tu caminha na rua, até mesmo o céu nublado vai ser gostoso de ver. A rua é boa de ver, não vai nem correr risco de vara perdida, não. Não. Se tu estiver em harmonia com a lei de Deus, elas podem passar por ti zumbindo e não te atingem. Se estiver em harmonia com a lei de Deus. Então, tu tens na tua cabeça o paraíso. Agora, se tu estiver fora da lei, se tu caminhares contra a lei, então a tua cabeça vai ficar um inferno. Ela vai ficar quente. E esse calor corresponde, metaforicamente, ao inferno que se fala tanto. Porque não tem outro lugar infernal, senão na cabeça. Não existe outro inferno. Assim como não existe outro paraíso. Você pode ir para o lugar mais lindo do mundo. Uma praia paradisíaca, mas você vai ser muito infeliz, muito desgraçado, se tua cabeça não tiver em sintonia, em simbiose com o artíssimo. Tu não vai te sentir bem. Então, por isso que tem que estar sempre em harmonia, em simbiose com ele. Inclusive, os ateus, ateus que porventura me escutem, também podem estar em harmonia com Deus. Porque o ateu verdadeiro é um buscador de Deus, um que está em busca de Deus. Então, ele pode muito bem, sim, ser ateu graças a Deus. Porque, enquanto ele não quer adorar o deusinho que os homens fizeram, ele se considera ateu. Mas ele tem uma veia mística, às vezes mais exposta, mais disponível aos conhecimentos metafísicos do que os fariseus, dos que se dizem crentes, que vivem adorando algum pecador ou até mesmo alguma estátua. Tenho dito, meu filho. Tenho toda a minha paz. Pergunta agora de Luciano Araújo. Boa noite. O que que tem a comentar sobre o programa Domingo Legal ou ter recebido de maneira tão amistosa e receptiva? Olha, foi uma surpresa, surpreendente mesmo. Novos tempos, meus filhos. Novos tempos. O SBT, novos tempos. O programa do Celso por Ti, eu aprevi o nome para Celso por Ti, carinhosamente. Porque ele me recebeu carinhosamente. Ele é por Ti, o Celso. Ele é tanto, em vez de portunhol, é por Ti. Porque ele carinhosamente me recebeu por Ti que me ouves. Por Ti. Celso por Ti para mim. Carinhosamente. E os demais que me assessoraram, que me receberam lá, quando estive lá, que Deus os abençoe, os protege, ilumine e inspire para que eles possam sempre proceder da maneira mais ortodoxa possível. Inclusive, eles disseram que vêm me visitar aqui. Sejam bem-vindos. Eles disseram que vêm fazer uma matéria aqui. Vão me visitar aqui. E eu fui surpreendido com uma boa educação. Não só no vídeo, mas no camarim também. Vieram lá respeitosamente, falaram comigo. Me questionaram respeitosamente. Enfim, é um sinal de novos tempos. Para ser bem fraco, eu não esperava. E que Deus os abençoe a todos aqueles que vibraram a favor de mim da minha aparição lá naquele programa. Tenham todos a minha paz. Vicineu. Inri, existe o batismo no Espírito Santo ou no fogo? João 7,39. E o que é o pecado contra o Espírito Santo? O batismo no fogo, né? No Espírito Santo era o fogo. É isso que ele falou, né? Tá. No fogo, porque o fogo é o amor de Deus, que é o calor de Deus. Quando eu, há dois mil anos, João Batista batizou com água. E diz que depois dele viria eu que batizaria com fogo e Espírito Santo. Quando eu coloco a mão na cabeça das pessoas que eu vou pedir ao Pai a bênção e que eu vou abençoar, inclusive, um dos lugares onde mais falaram isso foi na França. Os franceses diziam assim, senti o calor quando ele colocou a mão na minha cabeça. O calor que ele dizia é o calor do amor de Deus. Então, o batismo confuga o calor e com esta mão eu peço para ele ter atenção quando eu estou pedindo ao Pai invocando. Com esta mão eu recebo o poder dele, o calor dele. E com esta eu distribuo. então o calor do amor de Deus é o fogo. E o Espírito Santo é o Espírito que não peca. O Espírito da Eva que não peca mais porque não reencarna mais individualmente. Então ele está permanente em simbiose com o Pai que é o único santo. Então, é o Espírito Santo. Tenho todas a minha paz. Até por isso que eu disse a dois unanos que o pecado podia ser perdoado ao homem menos aquele cometido contra o Espírito Santo que é um Espírito que está permanentemente indissociável do Pai porque ele já não reencarna individualmente. Ele tem toda a minha paz. Pergunta agora de Pérez Rua. Inri, o vulcão no Chile tem a ver com a revelação que o senhor obteve nestas terras? Como uma prova de sua identidade? Não. O vulcão no Chile e em outros países onde tem pode ter até mas não tem porque a minha revelação a revelação que meu pai fez lá em Santiago do Chile pelo menos para mim é muito mais avassaladora do que um vulcão. É uma mudança radical na minha vida e na vida das pessoas que cruzam no meu caminho. Uma mudança irreversível. Vocês não têm ideia o que é chegar num país como eu cheguei em Santiago? com a cabeça vivendo uma realidade e de repente lá de repente muda tudo. Tudo. De repente no jejum tudo mudou para mim. Isso é quase impossível de descrever. É indescritível. Porque quando eu cheguei no Chile já que ele falou de Chile de Santiago desde que eu estava em La Paz na Bolívia eu sempre via que quando eu fosse chegar no Chile algo pode trazer numa vez só porque muito vai e vem e vai eu fico meio atrapalhado e por que não traz tudo numa vez só? Então guarda um lotezinho de perguntas aí para trazer por etapa. Porque senão fica um desfile para o e para cá. Não dá. Não é possível. A pessoa circula e eu vejo. Pois é. Mas então daí começava falando sobre o Chile. Então chega no Chile eu sou uma pessoa chego lá eu sou profeta de um Deus desconhecido porque até então não sabia quem me dava ordens aí de repente fico dois meses lá como consultor sentimental vendo futuro de pessoas recebendo as pessoas quando de repente chegou a ordem para jejuar. Aquela voz imperativa que sempre me contava diz que eu tinha que jejuar. E lá no jejum acontece o fenômeno avassalador da revelação da minha identidade e eu saio de lá ainda com ordem de não falar para ninguém porque ninguém disse ao Senhor estaria apto a compreender que eu tinha que amadurecer primeiro eu tinha que amadurecer no meu cérebro a ideia a a consciência da realidade da minha nova realidade da minha identidade por isso ele disse que só quando um jornal como que por equívoco escrevesse meu nome corretamente Inri então teria obrigação de falar eu percorri a América Latina inteira América Central só consegui na América do Norte no México porque para quem não sabe o México faz parte da América do Norte é só lá que o jornal Ovasiones disse Inri aí tive que mudar até de hotel por ordem do artismo e registrar meu nome como Inri e também pude conhecer daí para frente quando comecei a falar que meu nome era Inri aí eu pude conhecer o ódio daqueles que se dizem servos de Cristo daqueles que vivem às custas do meu nome antigo Jesus aí eu percebi e percebi senti em qualquer lugar que eu chegasse que eu dizia que meu nome era imagina eu estava já vestido de túnel já tinha jejuado mas eu não dizendo que era Inri passava ele profeta ele vidente agora quando eu disse que era Inri tudo mudou entende então quero deixar claro que Santiago do Chile vulcão furacão nada se compara com essa realidade que eu vivi e que passei a viver desde então e aqueles que não sabem e quiserem podem observar lá na internet onde está o filme o pequenino filme que foi feito ultimamente quando estive em Santiago que explica sobre essas coisas tem até uma testemunha falando lá que viu disse assim que eu entrei na casa da Berta Sánchez disse ele entrou como um homem vestido como um homem e saliu como curita disse que eu tinha salido cura é o nome que eles dão para o padréculo então aí ele disse que tá aí pode quem vê no internet enriquisto.org.br ou está no YouTube no YouTube no YouTube tá então procura lá Enriquisto em Santiago do Chile é isso? isso os passos de ir até o jejum é isso os passos de ir até o jejum pronto quem não viu ainda pode ver agora tá tenham todos a minha paz pergunta agora de Simval Dave Inri Abel tinha dívida karmática para ser morto daquela forma? a dívida da ingenuidade a dívida da como é que se diria que da a dívida do do achiso né quando ele viu que a fumaça dele ia mais alta isso tem toda uma metáfora nessa mensagem então ele se achou e gerou através do comportamento dele através do olhar dele a alegria dele exacerbada para o momento o olhar dele para o Caim eu estou podendo né você é um rélice pobre diabo e então inchou o ego dele e daí o Caim não aguentou por quê porque ele que tem toda essa bênção que a fumaça dele vai para o céu e eu fico aqui com a miséria com a migalha e aí vai responder a pergunta metaforicamente eu estou interpretando essa metáfora porque essa é uma pergunta concernente a Bíblia de milênios e tem que responder decifrando a metáfora por aí me ensineu e como funciona corretamente o dízimo nos nossos dias como e onde devo dar o dízimo o dízimo foi estabelecido pelo Senhor sim mas o dízimo deu lucro e o dízimo deve se dar para a casa do Senhor se descobrires se Deus te der o dom de saber onde é a casa do Senhor então ali tu deves dar o dízimo entende se ele te der a saber que é aqui então aqui tu podes depositar os teus dízimos na arca na aliança mas se tu não sabes que é aqui nem teu dízimo é bem-vindo que daí tu vai fazer o que vai dar o que para a casa do Senhor uma esmola porque para a casa do Senhor ou se dá o dízimo se dá a oferenda concernente a aplicação da lei ou se dá uma esmola e o Senhor não é mendigo não precisa de esmola tu dá quando tu vês onde é a casa do Senhor e onde pedirem onde te pedirem te cobrarem o dízimo então já está evidente que não é a casa do Senhor porque não tem por que chantagear o dízimo respondo ainda essa pergunta da seguinte forma que muita gente faz outro tipo de pergunta do que como vive do que vive a solst eu sempre respondo com a mesma questão a solst por ser o reino de Deus formalizado na terra sobrevive viseja são os auspícios da graça divina ele o Senhor inspira os beneméritos e eles sentem no coração a vontade de participar da luta para a consolidação do reino de Deus na terra é simples então essa pergunta respondida se pede quer saber para quem dá o dízimo pede ao Senhor Ele te mostrará a quem tu deve dar o dízimo e se não souber a quem não dá para ninguém então então desfrute se tu ganha pouco primeiro cuida da tua família dos teus problemas depois tu dá para o Senhor quando souber qual é a casa do Senhor tenho todos a minha paz Lacegadas devemos louvar Maria mãe de Jesus interessante né louvar só se pode louvar a Deus eu então digo uma vez mais prestar bem atenção meu Pai Senhor Deus o Supremo Criador único ser incriado o que quer dizer incriado que ninguém criou que Ele é o Supremo Criador o único ser incriado o único eterno o único ser digno de adoração e veneração onipresente onisciente onipotente o único Senhor do universo então não pode se adorar quem quer que seja e quando eu digo onipresente onisciente onipotente eu quero dizer com isso que Ele o Senhor é quem vivifica todas as células do vosso corpo e quem vivifica o vosso sangue cada partícula quando o Senhor despreza uma gota do vosso sangue essa gota essa gota vai coagular se o Senhor despreza uma falange do vosso dedo esse dedo vai necrosar então não podeis viver na terra se não vivificado pelo Senhor e só a Ele deveis adorar em falando de adorar prestar atenção que a lei de Deus é eterna nunca vai caducar a lei de Deus a dos homens sim e Ele disse eu sou o Senhor vosso Deus não faz reis ídolos para vós de imagem de escultura para adorar porque eu sou o Senhor o vosso Deus guardai os meus sábados se andardes conforme os meus preceitos se guardardes os meus mandamentos e os praticardes eu vos darei a chuva no seu tempo a terra dará o seu produto e as árvores se carregarão de frutos comereis o vosso pão a saciedade e habitareis a vossa terra sem temor se porém me não ouvirdes e andardes ao contrário de mim também eu procederei contra vós e com furor inimigo visitar-vos e prontamente com a indigência e vos castigarei com sete pragas por causa dos vossos pecados até o ponto de comer da carne de vossos filhos e vossas filhas destruirei os vossos altos e quebrarei as vossas estátuas vós caireis entre as ruínas de vossos ídolos e a minha alma vos abominará disse o Senhor está em Levítico para quem quiser ver então quando ele preste bem atenção que ele vos castigará com furor inimigo não é ele é a forma do discurso e sim que de acordo com o vosso pecado vós estareis expostos às serviças à crueldade do lático da Mãe Natureza a lei de Deus é ação e reação Deus nunca fica Deus nunca fica zangado ele criou leis perfeitas mas ele usa este termo com furor inimigo visitar você e pronto com a indigência porque ele quer que vós que me escutais considereis que ele criou leis perfeitas e quando violardes as leis a Mãe Natureza reage como está reagindo hoje e tem mais para acabar logo com essa história de adoração de estátua de Maria queria chamar a atenção que ele disse assim maldito é o ídolo a obra das mãos humanas maldito é ele e seu autor então está em sabedoria 14 versículo 8 se eu não me equivoco e por último ele disse assim eu sou o Senhor não darei a outro a minha glória nem consentirei que se tributa aos ídolos o louvor que só a mim pertence disse o Senhor está em Isaías 42 versículo 8 e ainda para aqueles que dizem ah mas no Novo Testamento o Senhor não falou nada então no Novo Testamento ele está em Apocalipse 22 versículo 15 que ele disse ficaram de fora do Reino de Deus os idólatras os cães os feiticeiros e todos os que amam e praticam a mentira disse o Senhor então tem aí para os do Antigo Testamento e do Novo também então quanto a adorar só se pode adorar o Senhor agora quem quiser adorar um ser humano arque com as consequências eu estou aqui para ensinar não estou obrigado proibindo ninguém de adorar só estou explicando que se tu adora um filho aí depois você não sabe porque que ele é chamado tu adora teu filho ah esse é o meu filho eu vivo só para ele aí o Senhor recolhe ele aí tu vai e diz ah mas por que que Deus tirou o meu filhinho o único filhinho que eu adorava e que eu amava porque tu adorava tu deves adorar somente o Senhor teu Deus e amar teu filho tua esposa teus parentes mas adorar somente ele porque se tu adora tua mulher também tu vai acabar ficando viúvo entende mas não é nada não não é nada de grave isso apenas o Senhor chama ela é na terra é uma choradeira velório cemitério mas ele apenas recolheu fez o sinal ele chama chama a filha de volta daí o viúvo fica chorando e diz mas eu adorava tanto minha mulher por que o Senhor porque adorava então eu estou aqui para ensinar ame a vossa mulher mulher ame seu marido amantes amem-se mas adorar adorem somente o Senhor queria que compreendessem isso para o vosso bem é é isso vamos para um breve intervalo agora mas já voltamos voltando com as perguntas pessoal a próxima pergunta é de Karina Inri existem pessoas que sabem ou sentem que vão desencarnar e durante o velório onde o espírito fica? bem eu vou responder essa pergunta depois vou atender uma outra solicitação que pedem que eu fale mais abrangente sobre o fim do mundo me façam lembrar bom quando a pessoa desencarna geralmente três dias exceto se tem um motivo mais forte três dias o espírito fica na terra ele acompanha o velório ele vê a choradeira vê quem chora que tem uns que choram porque amavam o finado outros que choram porque perceberam que ele não deixou herança outros que choram de alegria por se livrar do parente e aí por diante mas ele fica três dias inclusive durante longos anos quando as pessoas vem reclamar a presença do espírito na casa que depois ele sai dali se ele é invocado na casa ele fica na casa andando para lá e para cá num raro sentido e visto então se quiser deixar ele em paz não fique invocando deixe ele partir e não tem essa viu filhos e filhas que era a cama onde ele dormia olha só esse é o bidê que ele gostava esse é o relógio dele aí fica invocando até assim a invocação a melhor coisa que alguém pode fazer para que o finado vá em paz é pegar os pertences dele e se não quiser doar para alguém então venda mas não deixe as coisas no mesmo lugar e apontando com o dedo aqui dormia aqui essa é a xícara que ele gostava de tomar café daí isso é uma forma de invocação faz mal para o que passou para o passante e faz mal para o ambiente entende porque se ele tem dívidas para pagar ele tinha que ir e não vai porque está sendo invocado agora eu me lembrar que lá no SBT eu não pude concluir falar sobre o fim do mundo então quero que todos prestem atenção depois podem me perguntar porque eu queria deixar claro que no SBT mesmo quando me tratam com dignidade mas estou tão acostumado a ser interrompido quando eu começo a minha oratória que devem perceber que eu disse para ele olha qualquer coisa falei para o Celso por ti qualquer coisa você me interrompe eu vi que eles estavam todos muito bem educados e daí então eu tive que interromper então repito de novo que todo problema está estão rindo eu digo Celso por ti porque carinhosamente eu olho ele como alguém que fez alguma coisa por ti por todos os vós que me ouvis e se tu mostrou uma pessoa de boa índole então para ser mais rápido de falar o nome dele por ti por ti olhe para os outros mas para mim ele é o Celso por ti por ti por ti mas para mim ele é o Celso por ti carinhosamente chamo ele de Celso por ti bom então é bom lembrar que eu falei em toda a América Latina e volto a falar é um grande pesar que eu falo sobre o fim do mundo com grande desgosto inclusive mas no final tem uma luz no final do túnel que eu explico que os homens fazendo mal uso do livre-arbítrio construíram armas destrutivas violaram as sagradas leis de Deus e esqueceram-se também dos santos mandamentos semearam desta forma através de atos e pensamentos catástrofes de terremotos que acompanhados da hecatombe nuclear culminaram com o fim deste mundo caótico menos de um milhão de pessoas restarão vivas na terra e a maioria será constituída de mutilados que suplicarão a morte que em princípio não lhes ouvirá Deus nosso Pai único Senhor do céu e da terra será glorificado nos próximos mil anos não viverá um só ser humano na terra que não reconheça sua onipotência onisciência e onipresença todos caminharão juntos com o pensamento voltado para um só ideal a fraternidade existirá efetivamente entre os homens que despidos da hipocrisia ódio maldade egoísmo e da chantagem emocional estarão empenhados em cumprir os santos mandamentos as prisões serão transformadas em escola porque no futuro o homem purificado no sofrimento evoluirá e a delinquência será controlada a medicina evoluirá e encontrará a cura dos males que atormentam o corpo no espírito porque após muito sofrimento e erro a humanidade se conscientizará que todas as fraquezas e todas as enfermidades físicas têm sempre início na enfermidade da alma o sexo será exercitado como um rito de veneração a Deus o homem despido dos instintos bestiais quase consciente dos mistérios da apropriação unir-se à mulher sob a luz da espiritualidade reconhecendo a sua origem divina o dinheiro será utilizado unicamente como um elo sagrado que facilitará o relacionamento humano a humanidade voltará a vida simples e livre em comunhão íntima e perene com a natureza e preferirá o manjar simples e natural dos frutos e vegetais a profissão mais nobre durante os próximos mil anos será a agricultura o homem buscará na mão em terra o pão místico para o banquete divino com a mesma inocência que as crianças buscam no seio materno o leite vital que lhes faculta o crescimento e a sobrevivência ante o olhar dulcido e aprovador do nosso pai quando eu falo isso eu falo em todos os países da América Latina e da Europa nos que eu estive eu falo porque já naquele tempo há mais de 30 anos atrás quando eu comecei a falar essas coisas meu pai me mostrou que quando o ecatômio nuclear quando esse mundo caótico se vindar e sobrar os sobreventos os herdeiros eles buscarão na mão em terra sim o pão místico para o banquete divino com a mesma inocência que a criança busca no seio na terra porque hoje o homem não vai na terra buscar o pão místico com a inocência ele vai com aquela ambição de mais lucro mais lucro daí põe a água do tóxico naquele tempo que eu comecei a falar dessas coisas nem se falava em água do tóxico mas desgraçadamente o homem e agora não tem volta os homens fizeram uma viagem sem volta nem que eles quiserem parar de usar água tóxico agora não dá pode dar uma meia dúzia de pessoas nas comunidades alternativas mas no global não dá mais se quiserem parar de usar o transgênico já não dá mais também até isso infelizmente e aí foram contaminando a comida hoje em dia para alguém comer uma comida aceitável tem que ter recursos sapiência e inspiração de Deus que também é a mesma coisa se não comida vem tudo porcaria olha moranguinhos que se come e se vai direto depois no banheiro com dor de barriga ou raios que partam tudo com agrotóxico agrotóxico é terrível eu venho de uma longa caminhar sobre a terra eu já fui a lavoura já fui plantar na mãe terra já fui colher eu já experimentei o contato com a mãe terra eu vi que não era assim tudo a ambição inclusive eu vi esses dias aqui na rádio noticiário que agora só agora que os americanos descobriram que não é salutar transformar milho em combustível só agora o congresso americano finalmente entendeu que é melhor proibir transformar milho milho e comida em combustível para ser queimado e daí o Brasil que tanto propagava que queria vender óleo álcool metanol para os Estados Unidos para ir proibido e tinha superfaturamento etc agora que os americanos abriram as portas para vender recebem pode mandar um metanol para lá não tem meus filhos não tem era tudo bagunça gritos eco e gritos no vácuo não tem eu sempre disse que isso aí é uma coisa que não ia dar certo inclusive atualmente mesmo aqui no Brasil para abastecer os veículos nacionais não tem suficiente metanol então acabou a máscara caiu não dá mais para dizer que o Brasil tem eu escutei na CBN esses dias de madrugada fiquei contente que pelo menos estão começando a se acordar estão começando a enxergar que daí estão produzindo mais açúcar que é alimento do que metanol para ser queimado então esse é um assunto que eu não vou mais abordar mas eu queria que todos soubessem que eu não estou aqui dormindo estou vendo estou vendo estou vendo tudo tudo o que acontece meu pai me mostra então na hora certa no dia certo ele vai abrir os olhos da humanidade em tempo de cada um assumir responsabilidade perante perante o cosmos perante o eterno perante o universo que é meu pai Senhor Deus e tudo isso que eu falei é uma só coisa tenham todos a minha paz Albert Einstein o senhor se lembra da sensação e dos pensamentos que teve ao sair da Catedral da Sé em 1982 quando constatou que a humanidade não estava dobrada sendo que Deus lhe revelou só depois que era necessário amosticar esse amargo este Albert Einstein aí faz cada pergunta comprida claro que eu lembro quando saí da Catedral porque até a hora de praticar o ato o senhor deu a saber me garantiu que toda a humanidade ia saber que era pecado adorar a estátua mas depois ele não me falou isso antes depois ele disse que como ele é onde vive o tempo não conta ele é eterno é que ele disse que eu ia ter que esperar bastante mas sim que por causa daquele ato toda a humanidade ia saber que estou na terra que só o filho dele poderia praticar um ato como aquele disse o senhor mas só que ele disse que precisaria muito tempo porque tinha que amadurecer a ideia na cabeça dos seres pensantes dos seres raciocinantes quem são os seres raciocinantes contemporâneos hein meus filhos quem são os seres pensantes raciocinantes os seres erectos quem são é fácil identificá-los são os descontentes todos os que estão descontentes são seres raciocinantes seres pensantes que estão descontentes com essa realidade estão descontentes com os valores invertidos estão descontentes com essas leis criadas hoje para serem engavetadas amanhã aqueles que estão descontentes com anarquia no meio da administração pública aqueles que estão descontentes com a inversão de valores são os seres raciocinantes os seres pensantes são os seres não massificantes agora dá pra contar sim sabe numa cidade dá pra contar um, dois, três, quatro se tem cem numa cidade é um milagre entende poucos são poucos mas são os filhos de Deus que usam o cérebro para raciocinar para pensar é é por estes que eu estou aqui na terra por estes que vêm pra mim querer compreender a lei do meu pai e eu explico detalhadamente aí eles se transformam em verdadeiros emissários de Deus e aprendem que não se deve adorar nada nem ninguém se não só o Senhor que Ele é o único ser digno de adoração e veneração o único Senhor do universo pergunta agora de Pérez Rua Henri Cristo hoje devemos oferecer a outra face metaforicamente? metaforicamente pode meu filho mas se oferecer literalmente vai ficar sem pescoço tá se oferecer metaforicamente já explicarei como é que é você oferecer direto assim ele ó corta o pescoço fora então atualmente está difícil de oferecer a outra face mas metaforicamente sim porque quando oferece a outra face significa que irá tirar metade dos teus pecados significado dessa frase de Adolfo de Nandés se alguém te ferir a face direita dele também é outra ele se feriu a tua face direita fica metade dos teus pecados e da outra para ele te limpar só que atualmente acontece com os valores invertidos acontece o contrário te degola então deves andar erguido cuidadoso atencioso isso pode oferecer outra face metaforicamente entende como? por exemplo através do humor do bom humor se alguém te ofende te xinga tu olha para ele caridosamente entende falando e olhar para ele e xingar eu lembrei de uma coisa que aconteceu lá em Curitiba interessante um dia eu estava isso de xingar e de olhar com indiferença a xingação eu estava saindo de uma garagem do estacionamento e eu ia dar uma entrevista numa rádio lá em Curitiba eu e os discípulos nós passamos lá em Curitiba tem umas pessoas exóticas chamadas tirivas são as pessoas que anotam o trato os veículos estacionados aqui não sei se tem também tem isso aqui também mas se tem não se chama tiriva aqui deve se chamar talvez arara outro nome sim e daí essa pessoa exótica estava ali com a caneta na mão um bloquinho anotando ela tem o poder inclusive de multar lá em Curitiba nisso passou um carro estava eu e os discípulos passou um carro e o motorista do carro de lá de lá gritou assim para mim trabalhar tu não queres poxa eu estava indo dar uma entrevista eu ia trabalhar mas eu olhei com indiferença porque eu estava em trabalhar mas a tiriva se ofendeu e tomou as dores do motorista e pegou e caneteou ele multou ele porque ela desteou a carapuça que ela não estava atrapalhada com que eu estava eu estava indo dar uma entrevista aliás na rádio estadual rádio do governo interessante então quando alguém te ofender em falando da outra face metaforicamente se alguém te ofender a voz sideral já indica há milênios a paciência para o traje como a roupa para quem sente frio na medida que o frio aumenta cobre-te com mais roupa e não sentirás frio assim também no momento dos grandes ultrajes aumenta a tua paciência e a ofensa não chegará a tua alma aí alguém vai dizer já acabou vamos dizer mas peraí mas eu já te vi bravo eu já te vi lá em Belém no Pará e até a dois não chicotear os bandelões do templo aí é outra coisa daí não sou eu daí a santa cólera de meu pai que se aflora o leão de Judá que se manifesta quando está tropeçando com algum imbecilo ou com uma topeira aí é uma outra coisa porque eu tenho que executar tenho que exercer a autoridade que meu pai me investiu sou pena de ele então me deserdar então é outra coisa de me desamparar então por isso que na Bíblia está escrito que eu sou o leão e o cordeiro ao mesmo tempo é parecido um paradoxo o cordeiro de Deus que ensina a lei de Deus e o leão de Judá que é que substitui o cordeiro com algum irreverente vem com malcriação daí o cordeiro é desaparecer desaparece e o leão que assume o meu corpo exercendo então a autoridade própria do leão de Judá que está na Bíblia escrito tenham todos a minha paz Redator-chefe venho solicitar uma bênção para Facundo Cabral cantor argentino grande estudioso da condição humana ele foi executado hoje na Guatemala executado venha o pai agora mesmo se isso é verdade que o Senhor Deus misericordioso conceda paz à alma dele mas na hora da bênção na bênção lembrarei de novo diga o nome dele de novo Facundo Cabral foi a Guatemala tem pena eu não sabia que tinha pena capital na Guatemala ainda bem que quando eu passei por lá eu não sabia de nada poderiam querer me pregar no madeiro então ainda bem que quando eu fui a Tegucigalpa em Honduras eu usei Guatemala como minha base para depois ir para Salvador depois enfim e não sabia é um novo governo então que tem lá com novas leis está vendo e não está explicado por que assassinado assassinado ah não foi executado pelo menos aqui está no link que ele mandou cantor argentino Facundo Cabral é assassinado na Guatemala assassinado viu como é perigoso então então já não vou mais ver o governo com pena capital ele foi então executado como acontece muitas vezes em qualquer parte do mundo por aí adiante Filio querido Rabi gostaria que falasse um pouco sobre a história da humanidade a respeito do povo de Atlântida o reino perdido já teve alguma revelação do pai a respeito e sobre o desenvolvimento do homem filhinho filhinho ou filhinha filhinho está escrito aqui filhinho filhinho mal ou menos mal ou menos não dá para bem definir bem cumprida a pergunta já no final do programa eu vou deixar essa pergunta eu vou deixar no ar para a lei responder eu vou instruir ela ela responde na quarta-feira porque essa pergunta eu não tenho não dá para responder em cinco minutos três então eu vou instruir a lei e ela responde se ele tiver diversos interesses quarta-feira ele estará lá assistindo e eu responderei tem alguma pergunta mais curta aí ou não? tem Márcio C Henri Abraão realmente abriu o mar para o povo passar ou é mais uma fábula da Bíblia? Abraão nunca abriu o mar para Moisés passar para o quê? para o quê? abrir o mar para o povo passar não Moisés Moisés Abraão Abraão era bom Moisés era o Abraão sim reenganado mas só que naquela época não era mais o Abraão já era quem fez a pergunta? Márcio C entendeu? então é isso eu vou pedir ao pai então a bênção é interessante será que ele queria me pegar em alguma pegadinha? era uma pegadinha isso? eu queria que sim ah tá não eu tenho que compreender que não que inclusive inclusive falando nisso eu aproveito antes de despedir-me que nessa encarnação minha tem muitas pessoas que nos tempos de Moisés metáfora ou não Moisés foi ao Monte Sinai e muitas pessoas não tiveram paciência de esperar a volta dele isso foi tropeço dele e não tiveram paciência de esperar a volta de Moisés e construir um bezerro de ouro para adorar etc e depois se decepcionaram porque Moisés voltou nessa minha encarnação na minha longa caminhada sobre a terra tive a ocasião de perceber quantas pessoas por impaciência desembarcaram da minha arca e depois que perceberam ah entende? mas então por isso que tem que ter paciência meus filhos nas coisas de Deus tem que ter paciência muita paciência depois que viram ah então então me enganei entende? é importante exercitar a paciência quando se trata das coisas de Deus paciência e ele sempre abençoa aqueles que esperam pacientemente o cumprimento de suas palavras que são eternas vou pedir ao pai a benção e a gente se encontra na quarta-feira esse filhinho aí que não está bem definido se homem ou mulher não diz lá como é que se lê então daí filhinho filhinho ponto mau mesmo não sei lá não vou chamar daí na quarta-feira ela explica direitinho vou instruí-la para o pio o pai a benção o pai eterno e inefável Deus infalível criador do universo das culminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem tudo veem abençoe teus filhos com saúde luz e justiça porque tua é tua glória para todo sempre o pai que eu passe com todos meus filhos até sábado e até sempre bom pessoal então não esqueçam as perguntas que não foram respondidas hoje serão respondidas pela discipulada e na quarta-feira claro sempre com a orientação do ir boa noite e na quarta-feira